Paris foi esta semana um ponto de passagem obrigatório para os três países candidatos à Organização da Exposição Mundial 2030, entre eles a Arábia Saudita, que quer realizar o evento em Riad. O Reino partilhou o seu projeto durante uma noite imersiva no Grand Palais FMR. A era da mudança, juntos pelo amanhã, é o tema da candidatura saudita. O Reino espera receber mais de 40 milhões de visitantes durante seis meses, a partir de outubro de 2030. O nosso desejo de acolher o evento na Arábia Saudita em 2030 coincide com a data prevista para a implementação da nossa Visão 2030. É um ano importante para nós. Queremos que o mundo veja a Arábia Saudita e queremos que a Arábia Saudita veja o mundo. Estamos a dedicar-lhes enormes recursos. Estamos a disponibilizar uma das localizações imobiliárias mais privilegiadas de Riad para o efeito. Como se pode ver nos planos, queremos que tenha a forma do mundo. A Arábia Saudita revelou este plano para um local em forma de planeta no norte da cidade, perto do aeroporto. Cada país do mundo terá o seu próprio pavilhão e alguns serão financiados pelo Reino. Os pavilhões variam em termos de tipo e dimensão, mas queremos ter a certeza de que cada país tem o seu próprio pavilhão. Estamos apinhados em que haja uma nação, um pavilhão. Os visitantes poderão conhecer as ruas estreitas e banhadas pela sombra, inspiradas no património da capital, e desfrutar de Wadi Al-Sulay, que é um oásis natural no parque. Queremos preservar a nossa natureza e abraçar o compromisso de Riad com a sustentabilidade. No coração deste bairro futurista, os arquitetos conceberam um monumento que será emblemático da exposição. Se a superfície da Terra fosse dividida por todos os seres humanos, cada um de nós seria responsável por 238 metros quadrados. O monumento tem exatamente esse tamanho. Está localizado no centro e no coração da exposição. E os seus 195 pilares sublinharão a igualdade das nações. Com esta candidatura, o reino espera impulsionar os setores do turismo e do lazer, que já estão em plena expansão nesta cidade cosmopolita, onde quase metade dos 7 milhões de habitantes não são sauditas. Riad é uma cidade internacional com muitas pessoas, mais de 100 nacionalidades, que vivem ou contribuem para Riad. Quando falamos, por exemplo, do aeroporto Rei Salman, o arquiteto e projetista é britânico. Tem um consórcio que também trabalha com ele de todos os países da Europa. Há sempre uma participação e uma partilha entre todos os profissionais de todo o mundo para construir Riad. É por isso que toda a gente se deve orgulhar de Riad. Nos últimos anos, Riad tem sido responsável por cerca de um terço de todo o investimento no país. A capital tem como objetivo tornar-se uma das 10 maiores economias urbanas do mundo e um centro global de finanças e entretenimento. Acreditamos que existe uma sinergia perfeita entre uma exposição mundial e as ambições que temos para Riad, tornando-a a cidade ideal para acolher este evento global. Para fazer tudo isto, estamos a trabalhar com empresas globais e multinacionais. E estas empresas estão a responder, trazendo talento global, tecnologia e inovação, para além de se deslocalizarem ou mesmo estabelecerem as sedes regionais em Riad, o que está a criar uma plataforma forte para a Expo 2030, permitindo o desenvolvimento do projeto. Arábia Saudita, maior exportador de petróleo bruto do mundo, fez da diversificação da economia uma prioridade. Está a prometer organizar a primeira exposição mundial com emissões negativas de carbono. Parte deste entusiasmo e empenho no desenvolvimento são os nossos compromissos internacionais. Como é que Arábia Saudita pode exercer a sua responsabilidade internacional? Como podemos partilhar estas experiências? E como podemos construir uma plataforma para o resto do mundo, partilhar experiências e aprendermos uns com os outros? Daí a ideia de realizar a Expo 2030 em Riad. No dia seguinte a esta recepção, os emissários sauditas apresentaram o seu projeto à Assembleia Geral do Cabinete Internacional de Exposições. A candidatura de Riad está em concorrência com as de Roma, em Itália, e Busan, na Coreia do Sul. A votação terá lugar em novembro. A windup da Riad. A vitória do Rio e country em وس葉 que está a ir com as de Roma. Obrigado.